Em Tua presença abro meu coração Me prostro de joelhos e Te peço em oração Muda minha vida, Senhor Restaura o meu ser Tu conhece o meu interior Eu creio no Teu poder Pai, eu preciso de um milagre Em santidade vou Te obedecer A minha casa é a Tua casa Fique à vontade Contra o Teu querer em mim Em Tua presença abro meu coração Me prostro de joelhos e Te peço em oração Muda minha vida, Senhor Muda minha vida, restaura o meu ser Tu conhece meu interior Eu creio no Teu poder Pai, eu preciso de um milagre Em santidade vou Te obedecer A minha casa é a Tua casa Fique à vontade Cumpra o Teu querer em mim Só do Teu lado eu sou Muito mais que vencedor Cumpra o Teu querer em mim Pai, eu preciso tanto de Ti Pai, eu preciso de um milagre Em santidade vou Te obedecer A minha casa é a Tua casa Pai, eu preciso de um milagre Fique à vontade Cumpra o Teu querer em mim Em mim Legenda Adriana Zanotto